E aí galera, beleza? Esse aqui é um videozinho rápido, é só a parte 1 do vídeo, né? Vou mostrar pra vocês como eu vou usar a partir de agora, né? Os meus pedais aqui, junto com a minha pedaleira, né? O meu 7, né? Eu tava usando a G3X, tive que vender ela, vendi a G3X e agora vou usar apenas esses pedais aqui com a Zongeon 4, beleza? Vou usar esses pedais aqui, ó. Compressor da Furma, Timmy, da Zen Effects, antes eu usava o Morning Glory, né? O Morning Glory, pra Low Game. Dumble no lugar do V3 e o AT continua aqui, pra High Game. E a Zongeon 4 pra fazer simulação de Amp, Gabinete e demais efeitos, né? E o Pedal Board aqui é o Creation FD, Fibra de Vidro, beleza? Então, a partir de agora vai ser esse 7 aí. Tô em dúvida se eu coloco o pedal de Wawa ou não, porque eu tô usando muito pouco. Mas, se eu colocar, vai ser o EFR Little A, aquele mini Wawa, né? Da EFR, que também é nacional. Beleza? Então aqui, ó, todos os pedais nacionais, né? Todos fabricados no Brasil, juntamente, ligados aqui juntamente com a Zongeon 4, beleza? Beleza? Então é isso aí. Aguarde aí que no próximo vídeo já vou fazer um testezão massa aqui desse 7 pra vocês. Valeu, muito obrigado por ter assistido até o final. Um forte abraço e até o próximo vídeo.